Hoje eu vim em uma coisa bem color, especial pra vocês. Gente, hoje eu vou entrevistar uma pessoa que ela é apaixonante. Ela veio lá da Paraíba, uma paraibana porreta, maravilhosa. Vem conferir comigo quem é ela. Olha aqui, essa gata já tá aqui esperando a gente. Maria Helena pra vocês, tá? Nossa, tá cheirosa. Nossa, já contei pro pessoal que você é uma paraibana arretada. Então conta pra gente, desde quando que você veio lá da Paraíba pra cá? Como é que você chegou aqui? Conta um pouquinho pra gente. Então, pessoal, oi, prazer, Maria Helena. Eu cheguei aqui no Rio em 2011, vim direto de uma pessoa pra o Parque União. Depois, vim conhecer a Nova Holanda, né, depois de um certo tempo. Tô aqui até então, vai fazer 13 anos. 13 anos já, caramba. Uma história, né? Uma vida já aqui. E vem cá, como é que você conheceu a Redes? De onde que surgiu a Redes da Maré pra você? Através de uma colega que é ex-tecedora, né? Ela me convidou pra fazer uma comida pro pessoal de rua. Através dessa ação, tinha deixado currículos, tinha conversado com algumas pessoas. E depois eu fui chamada pra atuar num apoio, que é limpeza. E logo, um ano e meio, eu fui pra o operacional, pra manutenção predial. Pessoal, chegou o momento que todos vocês amam. É o momento da gente ouvir as pessoas contarem um pouquinho sobre os nossos entrevistados. Então, vamos lá comigo. Vem câmera, pra gente entrar aqui na Casa das Mulheres. Cara, Maria Helena. Maria Helena, Maria Helena. Maria Helena é essa pessoa incrível, né, que nos apoia. Sempre que precisa, ela tá aqui ajudando, porque a gente sempre precisa de um suporte. Cara, adoro Maria Helena. Tem muito samba no pé. Boa de papo vai caramba, muito divertida. E mão pra topa toda obra. Maria Helena, você contando um pouquinho aí, né, da tua história e também contando da tua ocupação aqui na Rede da Maré, tá dando vontade de saber como é que é o teu dia-a-dia. Como que é o seu dia? Como é que você contaria aqui pra gente? Ah, o dia é imprevisto, né. Às vezes a gente chega a dar mais tranquilo, às vezes a gente já tem que vir no pique do 220. Então, assim, tenho as minhas demandas, mas tem também que ajudar a dar suporte pros colegas, né. Inclusive em dias de reunião, né, visitas. Então a gente já vai, já não acelerado. A gente já sai, quais são as demandas de hoje, né, sai distribuindo como é, que vai ser o dia-a-dia. Mas a gente, no final do dia, consegue dar conta. Então pra criar aqui, gente, uma pequena polêmica, conta aqui pra gente, Maria Helena, qual o espaço da Rede que você mais gosta de atuar? Conta! Então, tem dois. Casa das Mulheres e Espaço Normal. É isso, galera. Mais uma vez, com depoimentos incríveis pra Maria Helena e também pra partilhar com todos vocês. Mais uma vez, não esqueçam, sigam o nosso Instagram, vão lá nas nossas plataformas digitais e logo, logo tem o nosso próximo Quem Tece as Redes. Muito obrigada, um beijo pra vocês aqui, Carlos Marra.